Quem estreia de Papo com Moa é a administradora Kátia Kobach. Ela também é sócia de uma agência de publicidade, a KWB. Mãe do Pedro Otávio e da Ana Alice, praticante de pismo e adora estar com a família. Dá só uma olhada. Aí Kátia, tudo bom? Beleza? Seja bem-vindo. Kátia, você tem dois irmãos, né? Isso. Qual é a relação de vocês? A gente se dá muito bem, muito bem. Acho que melhor é impossível. Inclusive as pessoas comentam a respeito disso. Quando está junto a gente se diverte demais, Moa. Imagina assim, três irmãos que se amam e o mais legal disso é que os filhos também se dão muito bem. Adoram se ver, adoram brincar juntos. Você tem o Rodolfo, né? O Rodolfo. Você me fala uma coisa, o Rodolfo é gente boa, o cara inteligente, mas jogar bola, infelizmente, não sabe nada. Ah, e nem sabe torcer para o time bom, né? E torcer para o Fluminense ainda. E tem a Tissiane, né? E a Tissi, a Tissi e o Rodolfo hoje estão morando em Florianópolis, né? E aí eles são juntinhos lá e eu fiquei aqui em Jaraguá. Eles querem me levar para lá de todo jeito, mas não vou. Uma hora vai, porque você é irmã gêmea do Rodolfo, né? Isso. E essa ligação aí vocês têm, com o irmão gêmeo, você me tem? Então. Um sentador aqui, o outro também, como é que é? É, não, não tem nada disso. Eu acho que assim, isso acontece com univitelinos. Sim. Irmãs, naquelas que são bem parecidas, iguais, né? Eu acho que com a gente não. Inclusive as pessoas olham eu e olham o Rodolfo e a Tissi e falam Nossa, mas tu devia ser gêmea da Tissi, tu é muito parecida com a Tissi. Com o Rodolfo não tem muita... Nada, nada. O Rodolfo é muito parecido com a mãe, fisicamente, eu sou muito parecida com o pai. Certeza. Falando de pai, né? O teu pai foi cedo, né? O teu pai e a tua mãe também, né? Então. Que legado que você deixou para vocês, porque o Bibi Colba aí foi uma pessoa muito... Uma referência na cidade. Foi, né? Certeza. Eu, pra mim, eu acho que ele deixou muito esse legado do empreendedorismo. Ele gostava muito de empreender. Sim. Isso na parte profissional e pessoalmente ele era muito amigo dos amigos. Ele adorava estar junto com os amigos, agregar e ele era uma pessoa muito agradável. E penso pra Jaraguá especificamente, assim falando agora da nossa cidade, eu penso que o legado dele foi um tratamento muito cordial e muito caloroso com os colaboradores da Colba. E agora, por ocasião do falecimento deles, inclusive eles falavam muito disso, assim. Certeza. Nossa, a melhor coisa da vida foi trabalhar na Colba. Isso eu acho que é um orgulho muito grande pra nós como filhos. Foi até o do Bibi Colba, teu pai aí, pra lembrar um pouquinho dele. Eu era, assim, apaixonado por ele. Ah, é? Eu tinha 23 anos, acho que 22 anos, assim, e eu queria ser o Bibi Colba. Ai, que legal. Deve eu crescer, eu quero ser o Bibi Colba. Minha liana, depois eu acabei conhecendo. Eu quero ser até hoje. Ele gostava muito dos Beatles. Isso. Gostava, né? Ele tinha a discografia completa dos Beatles. E nós herdamos isso, porque quando nós éramos pequenos, amor, a gente cresceu, assim, ouvindo Beatles. Então, juntava a gente lá em casa, era o Beatles, o vinil do Beatles lá. Então, pra nós, isso é... Que tem um bom gosto, também gosto dos Beatles. Ah, então... E, Cátia, quando é que começou essa... Perceber, né? Na verdade, começou a perceber que gostava de propaganda. Eu sempre digo, assim, o pessoal reclamava muito comigo lá em casa. Porque eu tinha ali, pelos meus 4, 5, talvez 6 anos no máximo, e o pai assistia, no voo, as pessoas assistiam a TV, tinham uma TV na sala, vamos dizer, né? E aí, todo mundo assistia a TV na sala. E aí, chegava a hora da propaganda, trocava-se de canal, ou às vezes se levantava pra ele trocar de canal, porque não tinha controle e tal. E eu, mas por que trocar de canal? Deixa na propaganda. Eu, por que trocar? Geralmente é o contrário, né? É, exatamente. Mas tá só passando propaganda. Não, propaganda legal. Eu amava a propaganda da Hollywood. Lembra? Não tinha uma com cavalos. Tinha, tinha muitas. Hoje já não tem mais, né? É, tinha muitas de esporte, um pouquinho mais pra frente, daí de esporte e aventura. Hoje não tem mais propaganda de cigarro, né? De cigarro, lógico. Mas as propagandas de cigarro, elas eram muito bem feitas. Lindas. E eu amava aquelas propagandas. Então as pessoas olhavam assim, nossa, mas que coisa estranha, né? O que que essa pessoa vai ser na vida, gostando de propaganda? Deu certo. Passaram a sair alguns anos. Hoje você comanda a KWB, né? Junto com mais dois sócios, se não me engano. Isso, o Patalito e o Rafa. É, uma das agências aí mais conceituadas da nossa região, né? Não sei se a Sandra Catarina, mas a região tem certeza. Então, foi um trabalho de formiguinha. Foi um trabalho árduo pra colher esse resultado que a gente tem hoje. A gente se planejou muito bem pra isso. E graças a Deus, realmente a KWB hoje é uma agência referência aqui na nossa região, né? As contas aí estão crescendo, que eu percebo aí, pela internet, pelo Facebook aí, estão crescendo, né? Então, e sempre buscando mais, na verdade, né? A gente tem agora, a gente tá trabalhando, por exemplo, com a Arco-Íris. Trabalho bem interessante, porque a gente fez um estudo, inclusive com uma pessoa que tá morando nos Estados Unidos, pra adequar esse produto ao mercado americano e pra saber fazer uma embalagem para o mercado americano. Então, foi um trabalho bem interessante, assim, falando de um último trabalho bem legal. Dando um pouquinho de assunto, você gostava de esporte, né? Jogou tênis. E o hipismo? Lá, naquela época, eu até participei de catarinense, de tênis e tal. E hoje, eu faço hipismo e gosto muito, salto, né? Eu fazia antes de engravidar do meu filho mais velho, do Pedro, eu fazia hipismo, inclusive participei de campeonatos estaduais e tal. E aí, por ocasião da gravidez, eu parei e agora voltei ano passado junto com o Pedro. O Pedro faz hipismo junto comigo, porque a Ana ainda não pode, ela é pequena, ela tem quatro, ela não pode ainda. Mas aí, foi um momento assim, agora tem sido um momento de ficar junto com ele, né? Ter o meu momentozinho com o Pedro. Você foi, falando em filhos, você foi casada também, né? Fui, fui casada. Foi separada. Hoje, tá namorando? Como é que tá? Como é que tá o coração? Então, hoje tô namorando com o Tomás, tô muito feliz, a gente tá há um ano, um ano e pouquinho juntos já. E tá sendo bem legal, assim, uma nova experiência, as crianças gostam dele. Ele é da área também de comunicação, de marketing, hein? Trabalha com sites, e-commerce, ele fez algumas coisas nesse sentido. Tá, e os filhos, Katia? Ah, então, amor, os filhos, você sabe, ter filhos é uma coisa maravilhosa. Eles são a grande paixão da minha vida, junto com a KWB, eu sempre digo que são as minhas grandes paixões. Eu tô com o Pedro Otávio, com oito aninhos, e a Ana Alice, com quatro anos. E assim, o que eu digo sobre ser mãe? Cansa, às vezes estressa, às vezes chega a ser frustrante em alguns momentos, mas não tem amor igual e não tem recompensa maior do que chegar em casa e dar um beijo neles, e brincar com eles, e estar com eles. Essa aí é a água dos olhos da casa. Mas é verdade, né, que você falou um negócio até ali sobre você um pouquinho, que você deixa os seus filhos livres, não precisa fazer eles serem inteligentes, né? É, é uma coisa que... É interessante que eles brinquem e aproveitem a infância mesmo, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu quero... Eu não tô preocupada agora deles serem os mais inteligentes, as crianças de oito e quatro anos mais inteligentes dentro da faixa etária deles. Não, não é a hora. O que eu quero pra eles hoje é que eles brinquem muito. Eu moro numa rua, amor, que é o final de rua, terreno baldio próximo, então eles vão lá, eles brincam, 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 e eu adoro, faz questão que eles pisem na lama, que eles tomem banho de chuva, que eles vivam, que eles tenham seu cachorrinho e gostem, e brinquem, e não fiquem tanto na questão, assim, do estudo, que isso eles vão ter que fazer pelo resto da vida, do trabalho, dessas coisas, assim, que eles vão fazer mais pra frente. Hoje, eu acho que, assim, a função deles é brincar, é ser feliz, é aprender de forma lúdica. Apoiada. É, escolhi, inclusive, a escola deles em função disso, né? E tô bem feliz com a minha escolha. E pra 2016, o que você espera? Pra 2016? Isso que... O que eu penso pra mim em 2016? Tem várias coisas. Eu tenho sonhos o tempo todo, e eu quero fazer coisas o tempo todo, e o tempo todo eu tô fazendo coisas. Se eu parar, as pessoas não vão me reconhecer. Então, pra esse ano, o que eu penso, assim, pessoalmente, eu penso em algumas coisas para os meus filhos, no sentido de deixá-los de educação mesmo, algumas coisas de educação, que eu penso pra eles, que eles têm que mudar algumas coisinhas, algumas manhas, pessoalmente pra eles, eu penso isso. Pra mim, eu quero fazer uma reformazinha na minha casa. Profissionalmente, eu quero um crescimento da KWB em termos de novos clientes, a gente tem a nossa carteira consolidada, eu quero alguns novos que a gente tá pensando. Então, assim, o tempo todo pensando e indo pra frente. Uma frase hoje, teria uma frase, pra dizer assim, pra 2016? Uma frase pra 2016, que venha. Que venha 2016. Que venha que a gente tá pronto pra 2016. É isso aí. Obrigado, Kátia. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.